O Conselho Nacional da Renamo, que marcou o Congresso do Partido para os dias 15 e 16 de maio, na província da Zambésia. Caiu o pano na madrugada desta segunda-feira da quarta sessão ordinária do Conselho Nacional da Renamo, um Conselho que teve como uma das principais decisões a marcação da data para a realização do Congresso Nacional. Segundo os nossos estatutos, a realização do Congresso é um imperativo. Por isso, convocávamos o próximo Congresso para o dia 15 e 16 de maio, na província da Zambésia. No discurso de encerramento do evento, o Sofomad não se esqueceu dos críticos da Aperdiz. Um membro do Partido, que se preze, jamais vai exprimir as suas opiniões e preocupações nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social e, muito menos, nos tribunais. O presidente da Renamo serviu-se da ocasião para exortar a inclusão dos combatentes no processo de tomada de decisões do Partido. A nossa exortação é de valorizar e incluir os nossos combatentes nas atividades do Partido, porque são igualmente filhos desta casa e juntos sempre somos mais fortes. Momad teceu duras críticas ao recenseamento eleitoral que decorre no país. É do nosso conhecimento que as eleições autárquicas foram extremamente fraudulentas, fenômeno que iniciou com o recenseamento eleitoral. Sem grandes novidades, o recenseamento em curso para as eleições de 9 de outubro próximo está sendo caracterizado pelos mesmos problemas como a exclusão de potenciais eleitores a várias proposidades de Mapailes, entre outros. Por consequência, estes problemas são pressupostos vitais para conflitos pós-eleitorais, pelo que mais uma vez prevesse um ciclo de violência. Neste sentido, exorto os membros e quadros para continuarem a mobilizar os potenciais eleitores e a redobrar a fiscalização do processo. Esta não é a primeira vez que a Renamo denuncia irregularidades no processo de recenseamento eleitoral.